Futebol, futebol é o seu site. Bom, tem coisa melhor do que reunir os amigos, o pessoal da empresa ou da faculdade e jogar bola? Não tem, né? Não tem. Agora, com toda a infraestrutura que ele oferece, já vamos mostrar as imagens aí pra você desde futebol até depois um churrasco. Claro. A partir de um bar também, né? E é bom a gente deixar, sempre falar pra quem tá vendo a gente, a quadra funciona na chuva, no sol, não tem desculpa que tá chovendo, tá garoando. Aqui em São Paulo tem aqueles dias com chuva, tempestade. Olha, funciona com chuva, com sol, não tem desculpa pra deixar de vir jogar. Todos os dias você pode bater uma bolinha. E o legal é o seguinte, ele tá montando pacotes especiais pra você que tá vendo o Shop Tour. Você vai ligar, fala que viu pelo Shop Tour e marca, ó. Eu quero reunir a equipe, a minha turma, toda terça, toda quinta, toda segunda. Pode até reunir de domingo. Olha, a gente funciona de segunda de domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Você que tá vendo o Shop Tour tem preços especiais. Vamos dar um exemplo, vai. Você pensou jogar uma vez por semana com a turma, como é que fica? Uma vez por semana ele jogando, ele paga a partir de 300 reais. 300 reais você divide aí por 14, 15 pessoas. Vai dar 20, 15 reais pra cada um e ele joga o futebol só 7 uma vez por semana. Ó, entra em forma. Tá em busca a bola aqui, a gente fornece a bola, hein? Não precisa trazer bola. A bola e colete também, né? Colete não mais, só bola. Ó, você vai ligar, vai se informar, reúne a equipe, vai ficar em forma, vai se divertir. E é lazer garantido. Final de semana você pode jogar bola ou até, o pessoal que usou a fazer muito também, com fraternização com as empresas, né? Com fraternização, pessoal universitário. A gente tá com uma promoção agora para os universitários. Durante a semana, nos últimos horários, 10h30, 11h da noite, a gente tá fazendo valor de uma hora, você tá jogando uma hora e meia. Vem cá, qual faculdade tem próxima aqui? Aí em Bimorumbi, a Fiel, a gente tá pertinho, dois, três quilômetros aqui da USP. Então o pessoal vai fechar com você uma hora e joga uma hora e meia? Universitários uma hora e joga uma hora e meia. Artibol, olha, você vai ligar agora e marcar uma quadra, porque depois que reservar tudo aqui, você fala, ah, eu queria, não tem mais espaço, hein? Ó, de segunda a sexta até a meia-noite, sábado até às 18, domingo até às 14 horas. Rua Marco Janine 234, mas ligue para? 3782-4484. Artibol, não perca!